Eu vou falar de uma paixão que vem de berço Corre por dentro, sente medo natural O seu escudo tatuado no meu peito Amor imenso, amor intenso, é surreal Visto o meu manto verde e branco e vou torcendo Eu atormento e penso que não sou normal Ó meu palmeiras, eu te amo, não tem jeito Eu te asseguro, tamo junto até o final Olhei, 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 a minha vida é vencer Olhei, 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 eu te amarei até morrer Olhei, 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 ol Vai a, vai a, vai a, vai a, vai a... Vai a, vai a, vai a...